Um carro de passeio ficou praticamente destruído após um incêndio na noite da última terça-feira. O fato aconteceu na Avenida Ceará, na cidade de Gurupi, por volta das 10 horas da noite. Os bombeiros militares do tecido batalhão foram acionados para combater o fogo. Contudo, ao chegarem no local da ocorrência, constataram que a chama já havia tomado o carro por completo, mas realizaram a extinção do fogo para evitar riscos secundários. A equipe do corpo de bombeiros usou água para fazer o rescaldo, que é o resfriamento das brasas, para que o fogo não retornasse. Não houve registro de vítimas na ocorrência. O que sobrou do veículo foi levado para o pátio das autoridades competentes.